É isso aí pessoal, tô com essa Fender mexicana aqui do meu brother Rondinelli, ele é do Meier, acho que é Meier. Eu vou fazer uma troca de trastes aqui e eu criei uma ferramenta que é um pouco diferente, inclusive se você tem interesse em se tornar um luthier, tem um curso muito bacana aí, eu duvido que tenha um curso que você tenha acesso vitalício às aulas e tem um grupo de Telegram, um grupo no Telegram que você vai ter acesso vitalício a mim também e eu respondo lá as perguntas, as possíveis dúvidas e tem profissionais também no grupo que eu conto com a ajuda desses profissionais que me ajudam bastante, grandes amigos que estão sempre ali, bem atuante no grupo, tá? Então a gente não fica sozinho lá não, tá bom? Queria deixar também aqui abaixo o link do José Roberto, é um aluno do curso, além de excelente profissional como luthier, ele também faz site, se você quiser, dá uma olhada no meu site, foi ele que fez, super competente, eu indico. Bom, o que que acontece? A gente, quando vai colocar os trastes, tem muitos vídeos aí no YouTube de instalação de trastes, como é que coloca, como é que tira, como é que não sei o quê, e o que que acontece? Às vezes eu tô aqui trabalhando e o que ocorre? Alguns luthieres vão trabalhar com a prensa, vai trabalhar com a cola e com o acelerador da colagem, são técnicas excelentes, tá? Eu quis criar uma forma diferente pra fazer uma experiência, é lógico que se esse vídeo foi ao ar, é porque tudo deu certo, é porque no primeiro traste aqui, que eu ainda vou fazer, então se tudo der certo, esse vídeo vai ao ar. Se no primeiro traste der errado, eu já volto à forma convencional, que eu instalo sempre aqui e nem vai ter o vídeo, tá bom? Porque tem muitas formas de se colocar, na verdade eu não tô ensinando uma forma diferente, tá? Eu só tô mostrando por quê. O que que acontece? Eu criei uma ferramenta que eu quero prender cada traste, então eu vou passar a cola, vou botar o calço do braço aqui embaixo, tá? Eu criei uma ferramenta de madeira no raio desse traste dessa guitarra, que eu criei especialmente pra essa guitarra, e eu vou prender aqui com o grão por ser normalmente. O que que vai acontecer? Eu vou colocar o traste, vou prender e vou deixar ele ali, e vou voltar a trabalhar com outro instrumento. Daqui a um minuto, eu vou ali e coloco outro traste. Pode parecer loucura, mas eu não vou ter que parar pra colocar o traste, pra dar toda a tensão, não, que eu não vou dar atenção pro instrumento, é lógico. Mas é uma forma de, de repente, eu ganhar até um pouco de tempo. E uma coisa que quem é lute aí sabe, é que muitas vezes a gente vai trocar o traste, às vezes o slot ele tá um pouquinho largo, eu tenho até um alicate, esse alicate eu não sei se eu já mostrei, é um alicate que eu fiz aqui, não criei, tá? Eu copiei esse alicate, ele tem um dente aqui igual do bicu do lubisomem aí do desenho, tá vendo? O que que acontece? Quando o slot tá muito largo, eu pego o tangue do traste e dou uma mordida com esse alicate aqui, então ele vai pegar o tangue do traste e vai fazer uma ondulação maior, isso me ajuda muito, tá? Mas mesmo assim, às vezes tem instrumento que a pontinha do traste fica levantando, o traste fica alto no meio, então esses luteires que já trabalham colando, eles não tem esse tipo de problema, tá? Então geralmente como é que eu faço? Eu encaixo o traste, depois vou lá na minha prensa e tal, e às vezes tem que dar uma marteladinha, dessa forma eu quero crer que eu não vou precisar fazer mais nada, quando o traste estiver instalado aqui, tá pronto, tá tudo alinhado e eu só vou fazer o acabamento nas laterais, tá bom? Então eu vou tirar todos esses trastes e venho mostrando a ferramenta aí, que com certeza se o vídeo foi, não é porque deu certo aí, tá? Repito que eu não tô assim ensinando a fazer, até porque é bem simples, mas é uma coisa nova que eu pensei nessa ideia, eu acho que pra mim vai funcionar bacana, até porque às vezes eu trabalho à noite, de madrugada aqui, então eu vou, coloco uma ali, deixo o braço aqui, por exemplo, eu tô com outro instrumento aqui, eu vou, faço, boto um traste, deixo aqui, aí espero um minuto secar e vou mexendo com outro instrumento aqui, aí vou, tiro aqui, boto outro traste, espero mais um minutinho secar, sem pressa, e quando chegar no outro dia de manhã, eu já tô com esses trastes já prontos pra dar o acabamento. Tem serviço que geralmente eu prefiro fazer à noite, que o pessoal não liga, o pessoal não manda mensagem, eu tô atendendo menos clientes durante, depois de um certo horário à noite, e enfim, então vamos ver como é que vai funcionar essa nova ferramenta aí. Valeu, tamo junto. Então é uma peça pra auxiliar na instalação do traste, na verdade ela não é pra instalar o traste. Então eu vou instalar o traste, você vê que tá adaptado aqui, eu vou aprimorar isso ainda. Ajuda também naqueles trastes que tá levantando a pontinha aqui, você pode passar a cola, e aí eu venho e coloco essa peça aqui, ela tem um corte ali dentro pra encaixar o traste, e vou prender aqui ó, e pronto. Simples assim, aí eu deixo a cola secando ali, enquanto isso eu tô trabalhando aqui na bancada, depois coloco o outro, e tá funcionando assim, de uma forma muito perfeita. Eu vou medindo aqui com o frete rocker, eles estão na mesma altura. Então pessoal, beleza? Finalmente aí da guitarra, olha o acabamentozinho dos trastes aí, bem bacana. A corda tá um pouquinho mais alta do que o de costume, mas é a pedido do cliente. Eu até coloquei um pouquinho mais baixa do que ele pediu, mas ficou bem bacana, o traste ficou bem, os trastes ficaram bem alinhados, bem certinhos, um custo bem em conta. É como se fosse um frete pra esse caos, não sei se o nome, se a pronúncia é assim, só que de madeira, né? Tem que ser uma madeira bem firme, bem dura. Talvez eu faça em quantidade isso aqui com todos os raios pra vender baratinho, enfim. Não sei se eu vou fazer isso, mas é uma opção aí que deu muito, muito, muito certo. Não vai arranhar os trastes, não vai danificar. E aí você pode usar da forma que você achar melhor. Eu me adaptei bem dessa forma, vou aprimorar o apoio do braço. Mas o resultado pra mim ficou excelente. Valeu gente, tamo junto. Até a próxima.